Música A trígida é fritar, uma tijama apagada, uma tijama apagada para o ar mal em Coitabá. Cama de Móveis de Vá e Canta está bailando, chum de fogo emocionado, a gafota é um fiorito, qualquer campo é um caminho, e o chum de arbaixo é chumilhão. Almeida chama o vento, o vacilo é um perigo, o desfai é um banhinho, o canteiro é a briga, a cozinha é um poeta. Do pão por paz em seguidas, são sei as quais que há cantidas, um grande tipo é cabançada, qualquer pessoa é coitada, e ainda bate-se a companheira. Enfrestar é passar, mentiroso é parceiro, a bola por o capeteiro, e a montar a escutar, e a chamear é voar, e o pobre se incluir. E a igreja chama a matriz, e a pedreira chimpanteira, pois a torta é firmeira, e é o povo que acerde, o banheiro pode mudar, e a garagem chega, chora e cinquenta cachoeira, e a solta é da ferrada, ou em um campo, em calhar. Chama-se ponto ao mar, a alma por ferir é um grão, sobre as brigas em caspás, e ver bem é ser um cacho, e a serfala portugada, e derrubar é ser um cacho, se a pele quando lá faça. Aplausos para ti, abençoo para ti, Bên como se no aclarou, Em porto a escutar, Sabre para ti, e ver bem é ser.